No começo, a gente ia sofrer essa pressão, que é normal, o time grande vem para cima. E nós tínhamos que ter a tranquilidade, o equilíbrio, isso daí que era o principal. Depois nós tínhamos que jogar futebol, sempre falamos com os jogadores, eles tínhamos que ter personalidade, jogar futebol. E eles fizeram isso, entenderam a mudança até mesmo do sistema. Tinha hora que tinha três zagueiros, tinha hora que tinha dois só. E eles fizeram muito bem, isso daí nos ajudou para que a gente pudesse ter o equilíbrio e depois buscar o gol. E assim nós construímos essa vitória. Paulinho, eu queria que você falasse da importância do Eric Fulga nesse jogo. A gente está falando que o Celso fez dois gols, cara de 40 anos, muito experiente. Mas eu queria que você falasse também do Eric Fulga, um garoto que vai para cima, não tem medo de encarar o Dona Mano. E que ele acabou hoje sendo premiado com um golaço. O Fulga, desde o início, a gente sempre apostou nele, nessa qualidade que ele tem, principalmente individual. Mas nós não podemos deixar de ressaltar os outros. O Deizinho mesmo, me ajuda muito taticamente. O Deizinho fecha muitos espaços, ele se apresenta na frente. Os próprios volantes, o Lincoln e o Guedes, são dois que ajudam muito, tanto para destruir como para construir. Nós não podemos só ressaltar aqueles que fazem gols, que é o caso do Eric Fulga e do Ciel. A qualidade do Eric individual, isso daí não tem nem o que falar. Já do outro jogo, ele já conseguiu jogar melhor. Apesar do... Nós estávamos na pré-Copa, ele vinha de virose, não conseguiu fazer bom jogo. Isso daí atrapalhou um pouco. Hoje ele já está melhor, está ficando mais surdo. Isso daí facilita muito, porque ele ajuda a equipe também na marcação. É aquilo que eu sempre falo, quando você tem qualidade, você tem que usar da sua qualidade e colocar em prática aquilo que você sabe fazer. Ele faz muito bem no drible, ele vai para cima, ele não tem medo, ele toma uma porrada. E mesmo assim, ele continua. Isso daí é fruto do trabalho dele mesmo. Eu tenho certeza que ele ainda vai longe. Na era, Paulinho, se você pudesse definir essa vitória para o 3x0 contra o Ceará em uma palavra, que palavra você lê? O merecimento. Acho que os jogadores mereceram. Todos eles, pela entrega, pela luta, pela dedicação. Então, eu acho que essa é a melhor palavra que tem. Eles mereceram. E o merecimento, acho que é a palavra de ela. Na era, Kobayashi 2, o retorno. Não de filme, né? Foi o melhor jogo do ferroviário sobre o teu, sobre a Tomatuta? Acho que é a segunda vez que faço, é o melhor jogo meu, né? Então, acho que todo jogo a gente vai melhorando, né? Volto a outra entrevista também, foi o melhor jogo? Então, assim, tomara que cada jogo uma história diferente. A gente vai estar sempre batendo essa técnica. Foi o melhor jogo. Eu acho que o importante de tudo isso é poder construir essas vitórias, poder ajudar o ferroviário. A coisa que eu vim aqui foi para isso, para ajudar o ferroviário. Espero que eu consiga dar sequência nesse trabalho aí por um longo tempo, fazendo com que ele consiga voltar, de repente, até por onde não deveria ter saído. Você deu um nó tático no Paraguai ou no treinador do Celeste Pop? Como você viu assim também, não? Isso daí eu deixo para vocês, né? Para mim é complicado falar um negócio desse, principalmente porque eu tenho que respeitar o profissional que está do outro lado. É lógico, eu tive que mudar a minha maneira de jogar. Eu jogava com dois zagueiros. Eu coloquei um terceiro zagueiro que com a bola saía como volante. Talvez ele não esperava essa minha maneira de jogar. E aí nós conseguimos construir. Na hora que tinha que defender, nós estávamos bem postados. Então, isso daí eu acho que ajudou bastante. Taticamente, a nossa equipe conseguir fazer um bom jogo e construir. Acho que é aquilo que eu falei. O médico todo dos atletas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática. O torcedor do Ferroviário, Paulinho, quando sai de casa, acho que ele não imaginava que ia observar, acompanhar uma atuação tão contundente do Ferroviário. Um placar bem elevado, elástico, em relação ao adversário. Que, claro, financeiramente é um adversário que é superior financeiramente ao Ferroviário. E a gente observou a todo momento a alegria do torcedor nas arquibancadas. O torcedor que viveu ano passado, situação muito complicada. Até o prefeito estava aqui torcendo pelo Ferroviário. É bacana olhar para o torcedor e ver a alegria dos olhos. E depois de uma vitória como essa? Uma vitória que está com a 3ª na decisão do João Divaldo. Talvez o torcedor que não acompanhou os jogos nossos possa ter tido uma surpresa no resultado. Lógico, nós não imaginávamos também que poderia fazer 3 gols sem tomar nenhum. Lógico, eu entendo que a vitória nós íamos buscar em todo momento. Desde que eu comecei a trabalhar na semana para poder jogar contra o Ceará, eu acreditava que a gente poderia conseguir essa vitória. E o torcedor que não acompanha talvez possa ter tido essa surpresa. Mas aquele que acompanhou os dois jogos da pré-copa, o próprio jogo do Barbalha, que muitos falaram que o jogo ganhou porque é Barbalha. Então acho que os jogadores estão mostrando, demonstrando a capacidade. E hoje nós jogamos com o grande também, hoje nós jogamos com o gigante, na verdade. Não é grande, né? O Ceará é gigante. E nós conseguimos o resultado. Então isso daí mostra a capacidade dos jogadores e do trabalho que nós estamos fazendo. Você que já foi jogador, você me disse uma vez que gostava de jogar os grandes jogos. É isso que você passou para os atletas? Com certeza. Eu passei no vestiário. O melhor jogo que tem é o clássico. Esse jogo você consegue mostrar o teu trabalho em todos os sentidos. Se você tiver que se defender, a linha defensiva consegue mostrar a capacidade defensiva. E quando você tem espaço no meio, você consegue jogar. E finalizar também, você consegue passar à frente dos defensores de um time grande, que às vezes se acomoda um pouco e dá espaço. Até mesmo fica preocupado de não tomar um drible, talvez, porque a torcida vai pegar no pé. Então você tem um pouco mais de espaço para jogar. E esse daí era um jogo que eu gostaria sempre de estar jogando, que eram os clássicos dos grandes. E isso daí facilita bastante que você possa mostrar. Só que essa responsabilidade de conseguir o resultado, nem sempre o resultado vem. Porque você tem espaço para jogar, mas nem toda situação você consegue criar com a vitória como essa que foi criada. Então por isso eu parabenizo todos os atletas por ter conseguido essa vitória. Sexta-feira eu fui amar ver o treino técnico, eu não entendi nada. Você falou treino várias vezes, pererê, parará. Ainda bem que o time entendeu o teu recado. Porque lá de cima, meu amigo, eu não entendi nada. Viu, seu companheiro? Mas é esse que é o objetivo. De repente um torcedor do Ceará, ele não vai entender nada. Vai que tem, né? Vai que tinha um torcedor do Ceará. Mas eu acho que assim, eu procuro sempre ser bem didático para os jogadores, para que eles possam entender. Eu também passei para eles no quadro, para que eles pudessem enxergar também o posicionamento. E essas paradas a gente tem que fazer. Porque é uma situação que pode estar sendo criada ali no momento. E eles têm que estar preparados para isso. Por isso que eu sempre preparo eles nesse momento tático. Parando várias vezes. Talvez não dando sequência na jogada. Justamente porque pode acontecer qualquer possibilidade do adversário. Então a gente tem que parar, tem que mostrar. E graças a Deus que os jogadores conseguiram entender isso e colocar em tática. Fez muitos gols pelo Vitória. Então me perguntando aqui. Nosso comentarista é baiano, projeto esportivo. E pede você a lembrar a sua passagem, o seu momento no esporte do Clube Vitória. Fiz, fiz. Eu acho que no Brasileiro, quando nós estávamos na Série A, eu sei se lembrando, fiz 8 ou 9 gols pelo Vitória. Tive um bom tempo a minha passagem pelo Vitória. Foi só no Brasileiro. Não estive no Cidadão do Alto. E no Brasileiro eu consegui fazer gols lá. Como assim, deu uma lembrança muito boa do Vitória. É um clube também que eu tenho um carinho muito grande. Desde o momento que eu pisei na Bahia, eu fui muito bem recebido lá. Lá é uma cidade, um estado maravilhoso. Onde um dia eu quero voltar para lá. E saiba trabalhando como treinador. Mas porque as pessoas que me receberam lá foram muito receptivas. E eu gosto muito de Salvador, Salvador. É uma cidade muito boa, maravilhosa. E eu quero mandar um abraço para todos eles aí de Salvador. E dizer que estaremos lá, né? Dia 4. Dia 4 estaremos lá, agora contra o Bahia. Mas eu espero que a gente consiga fazer um bom jogo lá.